Qual o seu desejo de Natal? Um presente bem grandão? Ou um bem pequenininho? Natal dos melhores desejos Bourbon Shopping. A cada R$ 400 em notas cadastradas no app Bourbon Shopping, você concorre a dois apartamentos e mais R$ 100 mil para mobiliar seu novo lar. Passe no Bourbon e realize os seus desejos de Natal. A CIDADE NO BRASIL